Fala galera, beleza? Hoje estou aqui porque é o seguinte Hoje, como vocês gostaram bastante da minha primeira partida de Free Fire Hoje eu trouxe pra vocês a primeira partida que eu fiz com os inscritos Vocês vão ver que eu já comecei a jogar um pouquinho melhor E a galera jogava pra caramba também Aí eles começaram a me orientar um pouquinho melhor O que a gente fazia, não sei o que Então se liga só na partida Não esquece de seguir a gente lá no Facebook O link vai estar na descrição junto com as minhas outras redes sociais Instagram, Twitter E também não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal É nóis, tamo junto, valeu O cara já caiu Mas tá todo mundo caindo já, velho Já pula, sei lá, falou pra já pular Vamos pular então É nesse bagulho aqui? É, né? É, nesse bagulho aqui Caralho, eu tô com um taco de beisebol, mano Caralho, olha o estiloso que tava de beisebol e um capacete Sexy sem ser vulgar Tem um capacete aqui E outro capacete aqui, hein Se quiser Vamos ver onde você tá, velho Aqui, atrás do Chris aqui Vou tentar bater nele Ah, ele pegou a arma Mata ele, ele pegou a arma Dei dano nele Matador de periquito Matou, eu vou lá pegar a arma dele Calma aí, deixa eu dar taco de beisebol nele Deixa eu conseguir subir Vou dar taco de beisebol nele Como é que eu dou taco de beisebol nele? Para de andar, mulher Espera aí Uhul, matei no taco de beisebol Porra, me respeita Ué, cadê a arma dele? É, não sei se ele tinha Tinha Boa time, é isso Jogando fino, hein Já matei o meu, hein Tem um bagulho vermelho aqui O que é esse bagulho marcado vermelho ali? Pega essa mochila aqui Ai, caralho, tem gente aqui Onde? Aqui dentro? Tem Tem que ter mais um Tem que ter mais um Ah, o cara está lá Vira, mira, para cima O que é isso? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui, mano Tem alguém aqui, mano Puta que pariu Eu estou muito matador Mas agora eu estou nas balas Tinha um cara ali fora É, eu deitei um Tem gente pra caralho aí, mano Tem aqui, ó Tem Eu preciso lutear esse tipo de cara aqui Ah, não tinha porra nenhuma Não, eu vi outro cara agora Caralho, já matei três, viu Respeita a minha história Galera, tinha deitado um cara lá no NE60 Longe pra caralho Mas acabou minhas balas, mano Coletei um aqui Nossa, eu preciso de colete, eu preciso de tudo Estou tomando tiro, estou tomando tiro de trás Só assim aí, Cíntia Ué, pra onde vocês foram? Aqui, ó, tem um cara atrás da gente aqui Vem pra cá Eu estou luteando aqui, vai Preciso pegar lute Peraí que a Cíntia falou que tem mais um cara aqui, mano Não sei se você está tomando tiro, né? Furtado, game Você tem kit, vê aí, mano Lá da esquerda aí Se tiver kit, toma kit Por aqui que eu estou mentindo Ali o... Ah, não Ah, furtado Não, eu vi o outro menino aqui e pensei que está assim Que coisa absurda Por que serve esse cogumelo? Comentar sua vida A Cíntia tem colete? Tem colete, Cíntia Não tem nada Não tem colete, tem que fazer Tem nada, coitado Mal tem vida, menina Está até chorando Fala pra ela, minha Cíntia Lá em cima tem um colete de dois Lá em cima tem um colete de dois Não precisa seguir ela Ah, eu acho que eu consigo ligar o microfone aqui É, você ligar o microfone, você escutei? Não sei se já pegaram, mas tem um colete de dois aqui em cima Mas aí, o que é o problema? Aqui em cima, eu... Ah, pegaram É a gente Tinha, mas não tem mais não Pegaram Mas tem um colete de um ali embaixo Aqui? Não, pegaram o que tinha aí, o que tinha aí era colete de dois Tem uma janela da garagem Fala aqui, ó Fala que tem cara aqui Fala que tem cara aqui Tem gente ali atrás, ouvindo Tem um colete aqui Tem um cara aqui, ó Tá longe pra caralho Eu vou atrás dele Vou matar vagabundo Ele tá indo atrás do cara lá Tô meio tiro Porra, eu tô meio tiro Tá perto do que? Não, relaxa Tem alguém perto de mim É que eu tô sem bala pra ir longe, mano É que eu tô sem bala pra ir longe, mano Acabou porra da minha bala, mano Se alguém conseguir chegar lá, ele tá comendo Ah, eu tô tomando da direita, mano Preciso de bala, velho Lá tem na esquerda também Ah, tá cheio de gente ali em cima Tem um cara aí tão estufa Que foi ali atrás da pedra agora Tá ligado Finalizei um ali Espeta a minha história, porra Espeta a minha história no Fifare, porra Matei Não Sinalizou de baixo Matei Ai, tem gente que me atirava Tem gente que me atirava Tem gente que me atirava É de trás É de trás Matei, matei, matei Nossa senhora Boa time Tem gente que me atirava Tem gente que me atirava Tem gente que me atirava Se de repente tem uma Tem uma 1 e uma 1 aqui Tem mais, tem mais Tem uma mochila 3 Tem mais gente aqui, hein Tem mais gente aqui, hein Mochila 2 ali Pelo lá, eu tô escutando Tira a tempo, eu tô de lado Que é uma parede de gelo? Não, não, não é Achei, cara Boa time Boa time, é isso aí porra Tamo jogando fino, meu Deus do céu Eita, olha o carrão ali Pode andar no carrão? Tem mais gente aqui, Cíntia Quando você toma tiro Você vê no mapa, mano Aparece da onde eu tomei tiro? Sim, aparece o vermelhinho No mapa, da onde o cara tá Eu tô com 39 de vida Que 39 de vida assim? Você tá maluca, véi? Você tá fulvida, louca 39 amarela deve ser o seu shield, louca Você tá doidona, mano Eu tomei tiro, como é que eu me curei? Eu não tomei nada pra me curar Eu tava com cogumelo O cogumelo é assim E quando você toma dano, ao pouco você vai recuperando sua vida E agora, o que a gente faz? Nem sei onde ele tá, mas... Ah, tá aqui Caralho, viado, matei demais Porra, só falta 3, hein Vai time, só falta 3 Eu confio, porra Eu peguei arma só pra carregar mesmo Aí, humilde, hein É só pra dizer... É só pra dizer que eu tô carregando Opa, matou Só mais 2, hein Só mais 2, hein Caralho, olha esse squad aqui Tacou, hein Pelo amor de Deus Só a posição está sendo comprometida Drone, filha da puta Olha o drone voando ali, Sinti Ele compromete a nossa posição Ah, sim Ah, sim Verde, ele está bem Sinti Pelo amor de Deus Que que ela falou que eu não esgotei Que eu tava dando tiro no vagabundo? Ah, já acharam os malucos? Sei, ué Ah, estou bem Ah, agora eu vi Cara lá na árvore ali, ó Cara lá na árvore ali, ó Nossa, acertei tiro no cara, hein Ah, já morreu Ah, peraí, roubou minha kill, cara Ele roubou minha kill Ah, Nika Ele roubou minha kill Aí não, fiquei putaço Ah, ganhamos, porra O Cris matou 7 A Jennifer matou 3 A Ficha matou 0 E eu matei 5, cara Palma pra mim de novo Aê É isso, time Boa, estamos melhorando Mais uma Mais uma seguida É duas vitórias no bagulho já, meu parceiro Respeita o bagulho aqui Que nós é pica Pelo amor de Deus Eu nasci pra habitar nesse jogo Já matei, ó Na primeira eu matei 1 Na segunda eu já matei 5 Tchau Tchau